Para de chorar O poder de marcar alguém só por prazer Por isso para de chorar Carrega no batom Abusa do verniz Põe os pontos nos is Nem Deus tem o dom De escolher quem vai ser feliz Para de sorrir Exibir a tua felicidade Só por deviendade Se pode sorrir assim Num estado de graça Que até ofende quem passa Como se não haja queda no universo E a vida seja moeda sem reverso Por isso para de sorrir Não abusas dessa hora Ela pode atrair O ciúme e a inveja Tu não perdes pela demora E a seguir tudo se evapora Para de chorar Não ligas a quem diz Que há nos astros o poder De marcar alguém só por prazer Por isso para de chorar Carrega no batom Abusa do verniz Põe os pontos nos is Nem Deus tem o dom De escolher quem vai ser feliz Nem Deus tem o dom De escolher quem vai ser feliz Nem Deus tem o dom De escolher quem vai ser feliz Parei quem vai ser feliz De escolher quem vai ser feliz Quando mind vai ser feliz E num deixa Seis feliz Seis feliz Seis feliz